Vamos para a nossa pausa. Beijinho, beijinho. Lavem as mãos. Beijo, tchau. Tchau, turminha. Bom, turminha. Vamos iniciar a nossa aula. Bom dia novamente, após o nosso cafezinho da manhã. Página 267. Leia um texto escrito por um viajante. Oi. Deixa eu só perguntar, hoje vai ter aula de inglês ou vai ser um dia sim, um dia não? Vai sim. O horário da aula de inglês é às 10h45. É 10h45, professora. É, 10h40 até a aula da Prolu, tá? Então, a Pro vai encerrar às 10h35, mais ou menos, para tirar alguma dúvida. E aí, iniciar a aula de inglês. Pessoal, Guilherme, começa a ler para mim, por favor. Espera para saber. Ok. Gui, começa a ler da página 267, por favor. Um pouquinho alto, tá? Pode começar. Tá bom. Atividades. Primeira, leia um texto escrito por um viajante europeu. Em 1578, disse-me que, estando certa vez com outros em uma de suas canoas, surgiu um grande peixe que segurou a embarcação com as garras procurando virá-la ou desce dentro dela. Vendo isso, recebi a mão com uma foice e a mão caiu dentro do barco. E vimos que ela tinha cinco dedos como a de um homem e o monstro excitado pela dor. Pois a cabeça fora da água e a cabeça, que era de forma humana, soltou um pequeno gemido. Muito bem, Guilherme. Parabéns. Então, pessoal, era um monstro, né? E como que ele era esse monstro? Ele colocou a cabeça para fora, né? E ele tinha uma forma humana. E soltou. E ele tinha dedos de humana. Sim. É, ele soltou um gemido. Ele soltou um gemido. Muito bem. Então, em sua opinião, esse trecho representa o imaginário europeu na época das grandes navegações. Então, na verdade, ele era uma criatura. Podem escrever. Criatura, S-R-I, tá? Criatura. Tá. Para escrever o quê? Criatura humana. Criatura. A Pro colocou no site, tá? Para facilitar para vocês. Eu acho que é uma sereia. Sereia. Porque é uma mulher com forma de humano, só que também pode ficar na água. É, mas era uma criatura humana. Criatura humana. Movido pelo medo. Tá. Pelo medo do desconhecido. Por que medo do... Tô enviando, Gui. Por que o medo do desconhecido? Porque todos se assustaram, né? Ele era uma criatura diferente. Acompanhou, Menezes? Conseguiu? Mendes? Consegui. Associe cada palavra à sua respectiva descrição. A letrinha A, caravelas. A B, mapas. E a C, bússola. Vocês, a Pro já explicou o que é bússola, os mapas, né? E as caravelas. E a primeira alternativa. O que é isso, turminha? Utilizados como guias nas viagens, traziam a representação dos continentes dos oceanos. Era caravelas, mapas ou bússola? Bússola. Mais uma vez, ó. Utilizados como guia nas viagens. Não era localização. Então, são mapas. Não é através dos mapas? Então, é a alternativa B. B de bola. Podem colocar. A C. Vocês prestem atenção, turminha. Esse instrumento orientava os navegadores em alto mar para que soubessem em que direção deveriam seguir. A, B ou C. Agora é bússola. Agora é bússola. Desconhecido ou desconhecimento? Que agora que eu disse. Desconhecimento. Então, é bússola. C. A última. Embarcações à vela que dispensavam o uso dos remos. A, B ou C? A. A. Muito bem. Caravelas. Então, a primeira é a B, a segunda é a C e a terceira, a letrinha A. B, a segunda é a C e a terceira. B, a segunda é a C e a terceira. Então, fica assim, B, C, A. B, C, A. Muito bem, Mendes. Vamos para a página 268. Vamos para a página 268. Como, Gui? Espera aí, professor. Deixa eu copiar na página, na postila do Ricardo. Depois, o Ricardo. Depois, o Ricardo copia de você. Pode fazer a sua, depois o Ricardo pega a sua. Ele pode ver o vídeo no YouTube. Sim, mas ele pode também pegar a postila do Gui e o Gui explica para ele, tá bom, Gui? A página 268. Prestando atenção na explicação da PRO, o cotidiano nas embarcações. Vocês podem observar aqui nessa imagem da postila 268, que tem marinheiros abastecendo a embarcação com alimentos, né? Isso foi no século. Que século é esse, pessoal? Eu não lembro. O X vale 10, 20. Nas grandes navegações, as viagens costumavam ser longas e cansativas. Os marinheiros tinham um dia muito cheio de trabalho. Suas obrigações eram, por exemplo, reparar os danos dos equipamentos. Ô, Bruno, tá travando. Tá travando? Tá travando. O cotidiano nas embarcações. Nessas embarcações, gente, tanto a água quanto os alimentos, eles eram controlados. E havia um pouco de higiene no armazenamento de alimentos. Então, assim, eram pouco contaminados e sujos, né? Sim. Então, a letrinha A. Segundo relato, como era a alimentação durante a viagem? A Pro acabou de explicar. Era sujo? Seca, alho, vinho e peixe. E peixe. Então, ó, era insuficiente. Tá no chat. Eles comiam até couro. Eita. Pois é. Couro? Uhum. É só pegar um montão de maçã, porque maçã é gostoso. Mas eles tinham pouco. É, porque maçã... Né? Como a... Como a gente explicou. É, tipo, eu comi uma maçã, peguei uma semente dela e plantei mais... Ó, a fome era tanta que até mesmo a serragem de madeira também. Eles se alimentavam disso. Então, era muito difícil pra eles. E ratos? Os ratos, eles também comiam ratos. Na minha escola já teve um rato preto desse tamanho aqui. Nossa. Então, era insuficiente. Os marinheiros comiam couro, serragem de madeira e ratos. Seca. Conseguiu, Gui? Eu vou fazer... Eu já fiz. Eu já escrevi. A B. Converse com seus colegas sobre como deviam ser a saúde dos marinheiros, considerando a...